Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo, temos um corte onde o Sargento Farru fala sobre a apreensão de cocaína de um vídeo que viralizou onde ele se dizia chapado. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal Vem no Corte, o pedaço que você respeita. Aqueles vídeos que bombaram, geralmente eram umas apreensões de droga e tudo mais, mas eu acho que o que ficou mais famoso foi esse aí da cocaína lá, que tu falou que provou e tudo mais, e ficou chapado. Ficou chapado mesmo, cara? Fiquei chapado, cara, porque na verdade, na verdade, me perguntaram pra mim. Ai, moleque! Não, perguntaram pra mim, o Carioca perguntou, não tem aquele pozinho que fica azul? Falei, tem porra nenhuma lá no interior, vai ser porra de pozinho. Aí pegamos lá uma quantidade da droga lá e eu falei, pô, mas eu chegar lá, um delegado me falar que isso aqui é farinha de trigo, então eu tenho que ver como é que tá, eu cheirei, mas na intenção de sentir o cheiro do... Não era pra cheirar o pó, era pra sentir o cheiro. Mas eu sabia que aquilo ali começou a amortecer a minha boca e tal, eu falei, caramba, mas que desgraça, se eu der mais uma cheirada aqui, eu viro cliente. Sargento Faúr, será que essa pessoa que iria receber esta droga aqui em Maringá, o traficante, ele pode buscar aqui a droga na casa do senhor, aqui na Polícia Rodoviária Estadual? Com certeza, ele é de Maringá ou de Sarandi, ele pode vir buscar, tem quatro tabletes, eu enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Então a droga tá à disposição dele, é só ele ser macho de vir buscar, mas não vem porque é cagão, todo traficante é cagão, sem exceção. Inclusive, esse aí, ó, ganharia três mil pra transportar a droga, só que não deu certo. Esse é o tal do mula, tem muita gente que tem dó do mula, que diz que não se chega nos grandes traficantes. Os grandes traficantes são grandes porque tem elemento dessa natureza, dessa estirpe, covardes dessa natureza, que por causa de dois, três mil reais, traz a droga. Porque o traficantão de lá, ele não vem, ele é mais cagão ainda. Ele não vem, mas ele paga, parece um otário desse que não tem coragem de trabalhar, vagabundo. Teve um cara que ligou 17 vezes pra ele, 17 vezes, tem o telefone anotado ali, vai ter que responder também. Apesar que hoje em dia telefone, o chip, o cara pega e enfia no orifício traseiro e some com o chip, mas vai ter que responder, ele vai ter que falar quem é, vai ter uma conversinha de pé de orelha com ele. Então desconfiamos desse elemento, aquela historinha de visitar a tia doente, trouxemos pra companhia, acionamos a choque canil, os cães farejaram, ficaram doidos com a presença da cocaína no tanque de combustível, e nós levamos até uma oficina, baixou o tanque e confirmou. Quatro tabletes aí que devem pesar em torno de quatro, quatro quilos e pouco da cocaína pura. Eu furei ali com um canivete, cheirei a cocaína, inclusive coloquei na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. Uma droga altamente sintética e pura, hein, pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Ah, moleque. Deixa pra lá. Então aí, o cara tinha ficado lá na companhia, nós trouxemos o carro pra abrir o... pra abrir o tanque de combustível numa oficina de um amigo, sabe por quê? Fuçamos tudo, não achava nada, trouxemos o cachorro. O cachorro, na tampa do tanque de combustível, era um monza. O tampa do tanque, ele fazia assim, ó. Na tampa do tanque, ele mordia o fio do combustível. Você vê o poder do faro do animal. Aí o amigo abriu, né, tinha quatro tabletão de cocaína pura. Aí eu falei, bom, vou... Chapei na hora da entrevista, eu falei, eu cheirei a cocaína. Eu falei, puta, cheirei a cocaína? O cérebro trabalhou, eu falei, não. E eu fiquei chapado nessa porra já e tal. Aí depois, isso, os caras tiraram um monte de sarro e tal. Aí o comandante já ligou também, falou, porra, rapaz, cheirou o puto. Cadê o pozinho pra ficar azul? Então eu tenho que, né, eu tenho que chegar na delegacia e comprovar, né? Testemunho. Antigamente, você, não sei se funciona até hoje, o delegado... A porra do reagente nunca tem, sargento. E outra, lembra? Você tá até hoje procurando essa porra de se ligar azul aí. O delegado nomeava uns polícias pra fazer a constatação. É o perito ad hoc, constatação. Aí a constatação é comigo mesmo. Não vai ser dessa pência cocaína. Pra mandar que é boa. É, os caras colocam no boletim, rapaz, uma substância análoga à maconha. Você não sabe que é maconha ou não, caralho? Que porra de polícia você é? Frescura do caralho, análoga à maconha. Não, é maconha e pronto, caralho. Mas quem garante? Eu conheço essa porra. Tá fazendo isso há mó tempão, né? Trabalho na rua, 35 anos. Não vou saber que eu tô levando maconha? Vou ver bosta de cavalo, então? Não é, cara. Isso aqui é maconha, porra. Análoga à maconha. Isso é frescura de polícia no tema? De jurista, jurista. Pô, mas assim... Nesse dia aí, você falou do cachorro e tudo mais. O cachorro, então, é um parceiro... Era um parceiro frequente na tua vida. Sim, na verdade, nós, na polícia rodoviária, naquele tempo, não tínhamos o canil. A gente acionava ou o Cruzeiro do Oeste, dependendo da distância, ou o Maringá. Maringá tem o canil. Então, e é bem interessante também... Eu achava que tu tava em Maringá, não tava? Não, eu peguei a droga na estrada, próximo de Maringá. A companhia nossa, a sede é Maringá. Aí nós trouxemos pra Maringá, fuçamos o carro todo, porque o cara começou com aquela historinha, sabe, o cara é de Foz do Iguaçu e começou com a historinha de que tava indo na casa de uma tia em Maringá. Aí eu sou de Maringá, falei, qual o endereço? Ah, eu não tenho, eu sei que é perto da Toyo Diesel. A Toyo Diesel é uma empresa que fechou faz 200 anos. Aí eu falei, não, então nós vamos lá. Ele falou, eu só sei ir. Então nós vamos lá. Então me leva lá, me leva lá. Aí começou, vi com a mentirada dele, fomos pra companhia, fuçamos tudo, não achamos nada. Falei, agora tem que passar cachorro. Ligamos no canil, veio dois caras com cachorro. Você vê que é interessante, o primeiro cachorro... Não achou nada. E é cachorro bom também, mas é que não é o dia. Passou o cachorro, nada. Eu falei, desanimei, né? Falei, caramba. E tinha uma menina grávida de 16 anos junto com o vagabundo, pra dar aquela transparência, Redondinho, redondinho. Aí passou o outro cachorro, ficou doido dentro do carro. Aí debaixo do carro mordeu o fiozinho do combustível. Ele detecta, porque ele... Depois eu fui aprender mais ou menos que ele separa por célula, né? Então ele sentiu o cheiro da célula da droga. Ele separa da gasolina. Nós não, na mão, sentimos o cheiro da gasolina. É, o cheiro da gasolina. Aí ele começou no tanque de combustível, assim. Lembrei, falei, putz, tem meu amigo lá da mecânica lá. Levei na mecânica, o cara levantou no hidráulico lá, já o tanque tava compartimentado. Já tinha um pedaço. Feito com um super bonde, feito nas coxas. Tirou lá, já caiu os tabetão. Plá, no chão. Aí eu peguei, pá, tal. Falei, porra, cocaína mesmo. Aí, aí... Entendi. Mas o que que te fez parar esse carro pra começo de conversa? Olha, foi assim, nós estávamos na companhia de polícia, almoçamos, saímos pra estrada. Andamos uns 15 quilômetros, cruzamos com Monza. O que que chamou a atenção? Hoje em dia já tá mais difícil sair, porque essa prática é Mercosul. Mas naquele tempo, não. Já bateu o olho, foge de Iguaçu. É fronteira, divisa. É isso. Foge de Iguaçu. Pô, uma hora desce, chegando em Maringá. Vamos dar uma olhada, não custa nada. Um cara dentro, menina de 16 anos, né? Tô indo visitar uma tia, sempre assim, saber tia, avó, tá. Aí, demos aquela conversada, o cara, depois que, pra você ter uma ideia, depois de tudo, nós tínhamos informação, depois que ele tinha, há sete meses atrás, pra você ver como é que a justiça é falha, há sete meses atrás ele tinha sido preso com um caminhão com 800 quilos de maconha. Caralho! E tava ali, já transportando cocaína. Então, pra você ver, um cara desse tinha que estar preso. Pel, 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 pel.